Hey, fala do meu coração, tudo bem contigo? Bom, aqui quem fala é a Luna Mirella e hoje eu vim fazer um vídeo de comprinhas na Amazon. Para vocês não tenham ficado sabendo, eu quebrei a patela do joelho, que é a rótula. Então eu já não tô muito bem em decorrer desse acidente, mas também tá tendo esse surto de gripe, né? Aí eu também tô meio gripadinha, então desculpa aí pela voz, mas é isso, minha gente. Tem uma menina que é uma inscrita aqui do canal, que inclusive eu acompanho ela também. Eu sigo ela no Instagram, que o nome dela é Ingrid. Aí ela sempre posta, inclusive, essas promoçõezinhas, sabe? De aplicativos, e ela postou que tinha algumas coisas da Lola Cosmético lá na Amazon que tava na promoção. Então eu perguntei, eu já fiquei logo empolgada, né? E essa promoção da Amazon foi da Black Friday. Eu demorei um tempinho pra gravar aqui pra vocês, por conta do acidente que eu tive no joelho e tudo mais. Eu fiquei um tempo sem conseguir gravar, mas agora estou votando ativo aos poucos. Aqui estão as coisas que eu comprei, minha gente. Não foi tanta coisa assim, ó. Tá vendo? Foram, chegaram três pedidos, chegaram muito rápido, tá bom? E eu confesso pra vocês que eu vou gravar, porque eu tô precisando desses produtinhos de cabeça. Então vamos a um dos primeiros pedidos. Aqui, ó. Aqui, como vocês podem ver, o negócio, inclusive, aqui tá caindo, que eu comprei. Veio numa caixinha, mas a caixa do produto veio completamente destruída, como vocês podem ver daí. A gente que eu comprei, que é um levin de cabelo, que basicamente é um cremezinho, sabe? Aqui vem dizendo que ele é uma plástica capilar, não necessita de enxágue e também não pesa no cabelo, que é ótimo, né? E vem 50ml, vale até o mês 18 de 2024 e tem 10 benefícios para uma plástica capilar. Reparação, selagem, brilho, maciez, toque deslizante, desembarasso, 10 vezes menos queda, antifreeze, anti-umidade e proteção térmica também, para você proteger o cabelo de escova, de chapinha, essas coisas que esquentam, aquecem e acabam danificando o cabelo. A próxima caixa, minha gente, inclusive, tá um pouco acabadinha, ó, toda amassada, mas vamos... Me arrependi que teve coisa que eu vi para comprar, estava num valor muito em conta e eu não comprei. Hoje em dia eu fico pensando por que eu não comprei, sabe? Aqui, ó, uma máscara bem grandona da Lua, aqui, veio um papelzinho para a máscara não ficar sambando na caixa e foram essas duas, ó, inclusive, a embalagem também veio com uma fita para não vazar nenhum produto. Pelo que eu percebi, minha gente, são lojas como se fosse uma Shopee da vida, sabe? São diversas lojas na Amazon, não é só da Amazon especificamente, porque se fosse só da Amazon as coisas tinham chegado todas juntas, entendeu? Aí veio essa máscara aqui, que é do cronograma capilar que eu comprei, que foi essa daqui que eu vi no Instagram da escrita. Estava, assim, num valor excelente, ela já estava com desconto por 10 e pouco, mas quando a gente comprava ela, ainda saía com mais desconto ainda, então saiu por uns 8 reais, o que eu achei que valeu a pena, porque só vende 100 gramas, então uma ou duas usadas já vai se acabar no meu cabelo. Então aqui onde eu moro é por volta de uns 25 reais, eu não teria coragem de pagar 25 reais em apenas 100 graminhas, sabe? É fofinho, é tudo mais. Eu sei que a Lola Cosmetics é uma marca, assim, muito boa para o cabelo, mas eu não teria coragem de pagar isso. Segue a linha de raciocínio. Essa daqui é uma mascarazinha de nutrição, ela é para cabelos finos e porosos, devolve os nutrientes, corpo e maciez do cabelo, vem 100 gramas, é cruelty free, ou seja, livre de produtos com animais. Ela é de abacaxi e manteiga de bacuri, dermatologicamente testados, ativos 100% vegetais e também está na validade. É tão pequenininha, né, gente? Parece até um negocinho de boneca, mas não é. Nossa, tem um cheiro bem docinho e tem realmente um cheirinho de abacaxi. Então, minha gente, essa foi a outra máscara que veio junto com a nutrição, que é a Dream Cream, que ela vem quase meio quilo, 450 gramas. É uma máscara super hidratante para cabelos com grandes problemas e para aqueles que não querem ter problemas. É para cabelos secos rebeldes, que precisam de calmaria. Foi fabricada dia 7 de 2021, vale 12 meses após aberto. A embalagem é reciclável, é um produto vegano e cruelty free, tá bom? Até onde eu saiba, essa é uma máscara super potente, que é da marca. Então, eu espero que dê jeito no meu cabelo, sim. Algumas meninas me indicaram fazer acidificação no cabelo e eu já fiz, inclusive. Realmente, deu uma melhorada no cabelo, mas mesmo assim ele está presente em tratamento, sabe? E aqui tá, ela não tem muito cheiro, mas assim, pelo que eu vejo, a máscara é super consistente, ó. E vamos ao último, mas não menos importante, com certeza não menos importante, tá bom, minha gente? Simbora! Ok. Aqui, ó, veio bastante papel, que é para não ficar sambando. O que eu gostei, né? Porque não agrida a natureza e tudo mais, é papel, é mais fácil de se... É biodegradável, digamos assim. E ajuda as coisas não ficarem chacoalhando na caixa. E aqui vieram, ó, vou tirar mais um papel. Aqui vieram mais três máscarazinhas. Aí chegaram essas duas máscarazinhas aqui, que são do cronograma capilar, que inclusive eu já mostrei a nutrição pra vocês, são esses três, aí chegou a reconstrução, que é ela de papai, queratina vegetal, e a hidratação, que é ela de banana e aloe vera. Ambas vêm 100 ml, 100 gramas, é... Valem... Estão na validade, né? Valem 24 meses, e simbora, vem só pra conferir. Mas também é uma marca approach free, e esses produtos não são veganos. Aqui, ó. Essa daqui é a reconstrução. Ela tem um cheirinho realmente que lembra mamão. Muito engraçado, né? Eu mesmo estando gripada, eu ainda consigo sentir o cheiro. As máscaras desse cronograma são bem molinhas, sabe? Não são muito durinhas não, mas eu gosto também, não tenho nada... A outra foi essa daqui, que é a hidratação, né? Aqui. Arranquei o rótulo! Poxa, como é que eu vou ler depois disso? Ó, quando eu fui arrancar o plástico, a fita acabou arrancando o rótulo do produto. Essa daqui é a hidratação, ela... Nossa, realmente tem um cheiro de banana, é... Tem cheiro de banana com mel, daqueles biscoitinhos, sabe? De banana com mel. Nossa. Essa daqui, de todas as outras, ela ainda é molenga, mas de todas as outras eu achei que é uma das mais grossinhas, sabe? E a próxima, minha gente, é essa máscara aqui, que é a Morte Súbita da Lola Cosméticos, já várias pessoas indicam, é... E eu tô com expectativa alta, eu não vou negar. Ela vem 450 gramas, é uma máscara super hidratante, eu acho que é uma das mais faladas, assim, que as pessoas mais indicam, né? Ela é uma super hidratação, ela tem ação super hidratante, né? Tem 450 gramas, ela tem extrato de aloe vera e óleo de coco pra cabelos danificados, uso semanal, dermatologicamente testado. É uma máscara vegana, cruelty free, ou seja, não é testada em animais, e vale 12 meses após aberto. E se não tiver aberto, vale 24 meses, a partir da data de fabricação, a data de fabricação foi 6 de 2021. E, assim, eu não sei nem o que dizer, eu acho que só usando mesmo pra saber como é que a máscara funciona. Mas eu espero que dê tudo certinho pra mim. Bem, é uma máscara bem grossinha, ó, que ela não cai tão fácil. Então é isso, minha gente, eu estou muito empolgada pra testar todas essas máscaras, espero que façam bem ao meu cabelo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações pra não ficar com foda de nenhuma dúvida daqui do canal. Comentem sugestões para os próximos vídeos, é isso. E aqui com Deus, um cheiro beijo, até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri